Aí, ok, partiu. Temos aí todos os membros da nossa querida sociedade, Thales Edition, jogando Naruto como sempre, Thales apanhando como sempre, ou o Vitor Alexandre ou o Jintoki ganhando como sempre. Mas eu vou lá. Load, maldito. Fala pessoal do YouTube, aqui é o Thales e trazendo mais um torneio online. E dessa vez irei com o nosso querido Naruto, né, faz um tempo que eu não vou com ele, né, o Shippuden, claro. E irei com o traje de kimono. Vale lembrar que esse torneio terá regras fluidas, sim, uma surpresinha para o povo que não prestou atenção ali na descrição da sala. Alexandre aí. E vamos lá. Falando de Alexandre, estarei comentando com o nosso querido Alexandre, dá oi, cara. E aí, galera do YouTube, beleza? Quanto tempo aí sem falar com vocês e com Thales também, né? É, o Alexandre aí tá um tempinho sem falar com a gente mesmo, né, dá até aquela saudade. Ah, cara, é muito certo. Tá trabalhando muito, velho. Nossa, é muito difícil. O Zupi falou. O Pen só está banido de suporte. O Pen não está banido. Ah. O Pen nunca foi banido. Nunca foi mesmo. Somente Kimimaro, Neji e Tub são banidos como suporte. Exatamente. São muitos chocos. Muito. Ai, ah, cara, esse jogo. Esse, ai, o Coringax foi de uso. Ai, ai. Que legal, vai ter que resetar o torneio. Ou alguém ganhar dele, né? É, ou alguém ganhar dele. Vamos ver, se o doutor, o doutor Esqueleto, ó. Se o doutor Mugiwara, o doutor Zuma, que conseguiu ganhar dele. Vamos lá. Esse aleatório quer me fuder. Eu caí contra você, cara. Eu tô querendo ganhar uma lutinha. Uma lutinha. Aí eu vai cair contra... Ou caio contra o Vitor, ou caio contra você. Ai, ai. Torneiros KO. É, fala aqui comigo, Miguel. Hanzo é banido. Porém, se você ganhar o... Reset. Não precisaremos resetar. Tô falando com o Mugiwara. No Mugiwara. Ah, é? Nossa. Ele foi de Minato. Um dos personagens meus favoritos. Corigax disse que não sabia. Cara, leia a descrição dos vídeos com atenção. Isso mesmo. Já no cinema. Mas bora lá. Já no cinema. Bom, bora lá. Minato dá um dash. Manda pra um nice. Calabizatinho. Nossa. Tira a terceira. Mais, tira a terceira. Mais um. Tira a terceira. Tira a terceira. Nossa, temos... Temos três portes que o Mano Tristeira tem o Sailor. Meu Deus do céu. Ipa, ipa. É, se o Mugiwara ele... Perder aí, teremos que resetar o torneio. É. Vem, cara. Infelizmente. Vem, cara. Assim você... Ó. Você ir nos poucos de mais trabalho. Coraxinho, coraxinho. Aê, vai, vai. Cuidado. Cuidado com o Chute. Cuidado com o Chute. Com o Chute. Oh, ahn... Eu morro. Ah, o Chute. Vai, vai, vai. Não, não, não. Cara. Ah. Ah, agora já era. Cara, é. Meu Deus. Ixi. Eu vou banir o Hans por causa disso, por causa desse Chute, cara. Desse Chute do combo dele. É. O combo dele é um bota, caramba. Ah, não gastou substituição. Ah. É, parece que já era mesmo. Vamos ver, cara. Tudo pode acontecer, mas... Ah, cara. Eu acho que não, hein. Quebrou. Vamos subir. Ah, não. Uh. Backdash, backdash. Boa! Caraca, ele pôr por cima do Chute. Caraca. Cuidado, cuidado. Manda, manda o teammate, não. Ae, o triple sim. Cuidado. Isso, vai pra cima. Ah, não acredito. Boa! Vai pra cima. Isso. Ae. Você vai conseguir tirar um pouquinho do chute. Isso, garoto. Ae. Boa. Isso. Ah, cara. Oh, velho. Se ele virar essa, cara, vai ficar muito foda essa outra. Tá vendo? Mugivara. Ok. Ah, eu tô muito aberto. Ah, está aí. Ficou bastante. Deu pra tirar a diferença aí, legal. Olha lá, Minato. Vai, Minato. Cuidado com... Cuidado com o Nagato dele. Oh, agora ele tá sem Nagato, vai pra cima. Eu vou assim. Vamos apertar. Ah, eu vou 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 apertar. Ae, vai, né? Nossa, nossa, nossa. Cuidado. Cuidado. Não pode receber nenhum dano, velho. Cuidado com o Shiro tem sangue. Meu Deus. Caraca, eu tô me cagando aqui. Ah, não. Já é. Caralho. Cuidado. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, não perdeu não, né? Perdeu. Perdeu. Não perdeu não, né? Não perdeu não, né? Não perdeu não, né? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mas bora lá. Vamos resetar o torneio aí, né? Eu vou botar essa luta, porque essa luta foi foda, velho. Eu vou ter que botar essa luta, velho. É mesmo, cara? É mesmo. Bom, eu espero que eu caia pra alguém mais fácil de enfrentar pro último. Aêêêê. Puta que pariu. Cai contra o leite de morango, uau! Ah, tá... Cara, é inacreditável, cara. Os jogadores quebram ao guarda. Ah, agora cumpriu, né? Nossa. Ixi. Medidores de velocidade de recuperação são rápidos. Meu Deus, que игры é luta, eu sou pra favor? Sei, cara. Cara, é tenso. Segundo, YouTuber. Bom, pessoal, a gente até esqueceu de falar aqui. Como vocês podem, já sabem, né? O outro torneio ali foi resetado, né? Resetado teachesediência naturalmente. É, isso mesmo. Vá, vá! 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 Há! Vá! Ele é um desfile. A gente vai acabar com a alienação, como você deve estar tentando chegar a sua vida. A gente vai acabar com a alienação. Isso é um desfile. Isso é um desfile. O que você deve ter falado é um desfile. A gente vai acabar com o desenho. Eu não quero ficar com o desenho. Eu não quero viver. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu quero que esse sonho tenha sido um dos seus inimigos! Eu quero que esse sonho tenha sido um dos seus inimigos! Eu vou! Eu vou! Eu vou! É o final! Ok, eu vou! Ah, na louca! Quebra de defesa muito chata! Ah, verdade! O pior é quando você... Quando isso acontece, né? Quebra de defesa do ultimate! É mesmo! É o pior das coisas! Mas fazer o que? Essas regras aí... É pra ambos os players! Vence quem sabe usar melhor essas regras! Exatamente! Humora, por favor aí! Ah, cara! Eu... Eu espero que algum dia eles façam um game de Naruto... Que seja rápido o modo online! Eu mesmo, né cara? O modo online demora muito! Nossa! É muito lento! Eu acho que até o Storm 2 era mais rápido, se tu me dá, velho! É! Até eu fiz um... Até eu fiz um torneio uma vez no canal meu, que até cortei essas partes demoradas! Então, eu também tô tentando cortar o máximo que eu posso! Porque tem vezes que tem falas legais que tem! É! E eu não corto! Nossa! Quebra de novo agora! Vamos lá! Os jogadores vão ter grandes danos de... Ah! Agora... Agora já era! Ah! Vai chover a Rasenha e o Ariato agora! Meu Deus! K-Hou! Os jogadores vão ter um K-Hou na pesca na hora, velho! Não é K-Hou! É o torneio dos K-Us agora! É! Teve o torneio dos Doutores, né? Que foi uma homenagem ao Victor e agora é o torneio dos K-Us! Uma homenagem ao Alexandre! Pessoal é foda, velho! Pessoal! Ai, ai, ai! Eu vou começar a lutar! Vamos lá que lhe digaços... Naruto ainda! Pô, só porque eu... Só porque eu tô com o Naruto... De Kimono também! É mesmo! Sacanagem! Ih, agora eu perguntei! É, miguara! Mubiwara, tanto faz! Eu chamo ele de Doutor Uzumaki! É, também! Gostei! Gostei! Aí! Vai tentar equilibrar o jogo aí, os maquis! Finalizou o combo e escatou do Sport! Mano, QV nível 2! Yeah! Tira, tem sem vão! Nossa! Isso! Ah, eu tô com a razenna ca... É que eu tô com a razenna! Vou pôr isso! A C4L! Quebrou com... Com Congrenado! A C4L! Gostei! É que eu hoevei! É que eu tô com um Nai! Olha, eles escolhltam o Sai como Suport! O Sai é bom, mano! Como suporte? É! Eu joguei Starring! Qualquer dia desses eu vou... Vou botar ali pra ver... E aí? É que o personagem é muito bom. É, eu acho que tá decidida aí a Luka. Hum, humm... Ah, do nada tu salvou toda vida. Ah, acabou. De novo salvou a vida da vida! E vai quebrar. Só se ele substituir, tentar ir pra cima. Hum, acabou. 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 Desculpa. Mas... tem um parceiro supremo ao meu lado! É isso aí. O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É difícil dizer, hein, cara. Quem tem vantagem nas regras de chakra drenado? Tem rido aí, cara. Rido é falar de você, é foda. Ambos têm... Ambos têm... um combo muito apelão, né? Tanto o pé, quanto o ridão. Aí também. Cara, quem entrar na link ali, eu dou um prêmio. É mesmo? Meu Deus. Essa regra de awakening aí veio pra... pra ser inútil. Nossa, velho. Oi, 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 tá vendo? Você viu aquilo? Pelo amor. Vai encher o chakra na cadeia agora. Vai encher esse lugar. Literalmente. Demora o dobro pra encher o chakra. Nossa, velho. Vai embora igual água, velho. Boa. 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 Ih, vai na era mesmo. É... Se alguém tivesse o suporte com um personagem de awake me instantânea aí, tá ali é feito. Nossa, gritaria. Tô despertado, cara. Ah, eu faço o Riddlest Sets. É. Mas o Pio sabe que se ele entrar no LAWK ele tá ferrado. É, eu fiz o Riddlest LAWK e agora vai adiando. Nossa. Ixi! Aуска é o Riddlest LAWK Ahahahhaa. Cara, ele só tava igualzinho. Que que o Pain fez aqui vei? Uh, é lá. Ixi, acabou. Uuuuh, ele morreu. Um,''ou, ''k-o-k-o-k-o-k-o-k-o-k-o-k-o-k-o-k-o'k. A batalha será terminada na contagem de trintos. Capítulo 3 Ficou o jogador! Ah, ele está ali! É, vou mandar mensagem. É você, mano. Ai, pega pra ela. Acorda aí, ó. Falou de mal. Dinto que foi jantar? Deve sim. Ih, o pessoal falou que ele foi jantar. Ah... Ah, então vou mandar ultimate. Mandar ultimate. Ah, já vai acabar o tempo mesmo. É, não vai adiantar nada. Só, só, só pra deixar a mansão no bonito. É, até isso mesmo. É isso que eu ia falar agora. Ai, fica tão mentindo ainda, cara. Tá bom. Aí, mais uma cena bonita. Aí. Ele ganhou uma luta. Ah lá. Ih, olha o bug. Obrigado. Eu fiquei mais forte porque o Dinto que foi jantar. Já era. Ah, cara. Eu não queria vencer assim. Pô. Não gostei. Pois é, né? Ih, foi jantar, velho. Ah, faz o quê? E teve que jantar, né? Eu acabei de jantar. Eu janto comendo. Eu não me pergunto. Eu janto comendo. Eu janto comendo. É, janto jogando. Eu janto comendo. É. Eu não janto comendo, não. Puta que pariu. Eu não janto comendo. Eu janto na... Eu não janto jogando. Eu janto lá na minha sala mesmo. Ah. Vamos ver a próxima luta. Ah... Os jogadores vão ter grandes danos de esporte. Ai, que delícia. Esse daí, quem tá com aqueles pens lá, você vai adorar. Ih! Caraca. Vai chover, Peno. Vai chover, Peno. Será que quem tá com o Pen aí? Vai ter Pen lá pra cá. Isso, Pen é chato. Aí, equipe... Nossa, velho. Vai ter... Vai ser uma embolação essa luta. Quando é assim, tem muito... Muito personagem, cara. Na... Na arena. Ah, mas o Naruto tem vantagem. Ih... Naruto, Peno... E o... Zabuzo. Vamo lá. Sentou, Kajai. Gente que falou mal, você tem que ir jantar de boa, cara. Sem problema. Mas eu não gostei de ele ter vencido assim. Nossa! É, mas o Naruto aí foi esperto. Oh, já atirei! Oh, já atirei! É, mas o Naruto aí foi esperto. Oh, Begoína! Mentira! Nossa! Engarrou. Que putaria! Nossa, meu Deus, sol! Que putaria! Uuh! Cara, eu achando que ia chover suporte, mas tá chovendo a Funai dos dois lados. O que é isso? É uma arma de ataque Não vai ficar com o que? Ai, ai, ai Tomei 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 Não vou Tomei Mas vamos lá. Bom, o Naruto não conseguiu pegar a... Haku. Mão no fundo aí. Pra dar uma diferença de build. Opa! Vamo lá, ver o que pode acontecer. Ah! Oh! Oh! Olha, velho! Cuidado, morreu! Morreu, eu não acredito, cara. Ele deveria ter desviado. Ele deveria ter desviado. E manda... Né? Esporte pra lá, esporte pra cá. Se ele tivesse desviado e mandado triplo, velho... Oh, é mesmo, né? Já era. Você ia tomar e não ia voltar mais. É um bom ganhar cagado. Né? Ah, se bem que ele conseguiu... Comer sua substituição ali... Facilmente. Mas foi uma boa luta. Uma hora, por favor. DRAGONBALL? DRAGONBALL? Chegou a perceber. E é, cara. Falar sobre DRAGONBALL ficou legal. É aquele jogo que eu tô jogando. Eu baixei o Pirateiro pra jogar. Eu gostei muito do game. Eu... O... 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 O Suki... Mata essa badeira. Que verba. Jogadores vão ter grandes danos de mi jutsu. E... Qual o próximo? Batalha será terminada? Ah, vai tomar banho. Cara, esse jogo é... Não gosta de... Cara, esse jogo... Não gosta de... Eu já vi isso, cara. Eu já vi isso. De novo com taxa de 30 segundos. Vai ser fodeu... Meu Deus do céu, tá de brincadeira, véi. Nossa, mas você pega 30 segundos mesmo essa. Ah, eu amo, cara, a batalha terminando em 30 segundos. Ficou ruído ainda. Né? Eu vou ter que dar um jeito aqui de... É, vou ter que dar o meu jeito. Eu vou ter que dar um jeito aqui. Eu vim a partir! Eu morro aqui. Fugue! Não dá pra subir! Booo! Hum... Ah! Me... Eu não perdi, produção. Perdi, não é. Fugue! Olha aí! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ah, o último, ali! Ah, o último! Ah, o último risco! Ah, o último risco! Eu sempre perco, cara, a casa de nossos 30 segundos! Não adianto! Sim, todo jeito igual! Ah, cara, eu queria muito ralar ele, mas... o problema dele é um combo só! Se não fosse só... Mas só tem isso de problema nele! Não é igual o Hans, que o... Pior do que o combo do Hans é o tilt dele! É mesmo? É foda! É veneno, velho! Não é uma porradinha, é veneno! Sua vida desce igual a água! O Yagura também é chato! O quê? A Haku? Não, o Yagura, o tilt do Yagura! Ah, o tilt do Yagura é chatinho mesmo! Ah, mas ele só... Só bloqueia! Ah, mas é a cabida! É... Ele não tira quase nada de sangue! É verdade! O tilt do Yagura é o Neitachi! Puta que pariu! Aqui lá... Ah, o Neitachi é mesmo! Pessoal, tô usando direto aqui lá... Madouka! 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 Que aí? É foda! Mas você tem que saber escapar... Ah, de novo! Cara, que se... Cara, esse game aí não... Não gosta da gente! Ah, não! Esse jogo não gosta! E o pior é que o ataque vai dobrar! Nossa! Deus do céu! Vai dobrar a cada 5 segundos! Vai trocar de personagem! Rida! 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 Agora você tem que dar o... Tem que mandar o disparar na lei aí! Dar uma de buku da vida! Renascer, sei lá! Essa vai ser difícil! Ah! Eu tô tremendo! Ai ai! Vou até botar uma música tensa aí! Vou até botar uma música tensa aí! Uou! Uou! Momento Raku Cego! Ah, o que é isso? Uou! O que é isso? Uou! O que é isso? O que é isso? Não precisa, não precisa! Não precisa! Vamos ver! O que é isso? Não precisa! Vamos lá! Não entende! Você é assim! Dá pra lá! Não só vencem! Vá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Vai durar muito não E acabou Nem tem mais volta NOOOOO Hum... Hum, já consegui tirar um pouco de vida ainda Ou não Vamos lá O que é isso? 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 É o fim não É o fim não Eu também faço isso quando estou no pé da cova Todo mundo faz isso É só de pensar que tem que estar Tá vendo? Tem que já saber jogar com guarda quebrada Porque Já está muito inente fácil É É Essa regra é tensa É pulosa O pior foi Eu não consegui ter fugido do Ado Redan Porque cara, você viu, ele errou os combos O personagem errou e a câmera mudou E o personagem travou Até rimou que eu falei Ai, que merda Que eu, que eu, que eu Cadê? Ah, vamos lá Bom, o Alexandre ganha 5 pontos A gente está empatado, creio eu, com O Raul Tem empatado com o Raul E com... O Doutor Escreta Com o Vitor Duarte Com o Mimimi Tá empatado Mimimi E tem 3 Knicks, né? Mas vamos lá, Mimimi em primeiro lugar Em primeiro lugar Raul também Em primeiro lugar Alexandre também Aí, o Suki ganha 3 pontos Fica em segundo lugar E empatado com uma cabeçada aí também Que eu esqueci o nome E... E o Mugiwara ganha 1 ponto Empatado também com uma cabeçada aí Porque os pontos foram arresetados E eu... E eu pra baixo não ganho merda nenhuma Porque a gente aí sofreu bullying do torneio, né Raul? Bullying E o Mugiwara também, coitado Isso aí, esse foi o torneio do Suki O É, o torneio do Suki O E o homenagem praticamente ao Alexandre Que o pessoal fez Né? Falou então, pessoal Forte abraço Dá um tchau aí, cara Falou aí, pessoal do YouTube E até o próximo torneio Com mais um... Tá ali, dedique! Yeah! Vou botar uma edição legalzinha para vocês Como sempre faço E fui! Vocês são... Foda! Vou botar uma edição legalzinha para vocês Foda! 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 Foda!